O Atai girava o anel de Jade em seu dedo enquanto olhava atentamente para o monastério esculpido na encosta da montanha. O altar de Perene, lar de karma. Ela não esperava estar de volta depois de todo esse tempo. A viagem foi dolorosa por vários fatores, além do fato de seus joelhos não estarem nas melhores condições. Após respirar profundamente, ela caminhou em direção a um pequeno santuário que marcava a entrada da sala de meditação particular de karma. Seu joelho fraquejou quando ela chegou, fazendo que o Atai desabasse no chão. Que lugar amaldiçoado! Ela aprendeu a odiar o altar Perene quando visitou Jack, cerca de 60 anos atrás, depois que os monges o invocaram. Suas lembranças machucaram tanto quanto a queda. Ela mal conseguia ficar em pé. Está tudo bem? O Atai olhou para cima e viu uma bela moça estendendo a mão. Embora não pudesse ver seu rosto, ela reconheceu o manto com dragões gêmeos de Ionia circulando sua cabeça como uma auréola. Era a karma. Estou bem, disse o Atari rapidamente. Vim aqui para vê-la. Boas-vindas, viajante. A mulher sorriu de forma serena e seus olhos cintilavam enquanto segurava a mão de o Atai. Aqui, deixe-me tentar. Karma levantou sua outra mão e uma luz verde pulsante tomou conta dela. A pele de o Atai se arrepiou toda quando o brilho gelado a tocou. A mulher ajudou o Atai a se levantar. Como é possível? Com cuidado. O Atai tentou se apoiar em sua perna. O joelho estava curado. Entretanto, ver essa nova karma exercer esse poder partiu seu coração. Já consigo ficar em pé, disse ela de forma acanhada. A outra mulher olhou preocupada para o Atai. Tem certeza? Você não parece... Eu estou bem iluminada. Fociferou o Atai, puxando sua mão para trás. Mas sua magia não cura tudo. Ela esperava que a mulher ficasse confusa ou chateada. Mas Karma parecia bem calma. Você tem razão. Respondeu Karma, acenando com a cabeça tranquilamente. Enquanto conduziu o Atai para a sigela sala de meditação. Não consigo curar o luto. Se perdeu alguém na guerra, não há nada que eu possa fazer a não ser perdir desculpas. Mas... Passei anos me desculpando pelas perdas e pela dor que causei ao tomar a decisão de apoiar, de continuar a guerra contra Noxus. Mas... Karma pausou e respirou fundo. Não me desculpo por eu... Por Ionia ter revidado. O Atai e Karma se olharam por um longo período. Posso ajudá-la com mais alguma coisa? Perguntou Karma delicadamente. O Atai levou um tempo para se recompor. Minha perda foi antes da guerra. Ela estendeu a mão. Você conhece esse anel? A atenção de Karma se voltou ao anel de Jade, que a fez perder o fôlego. Sim... Eu dei para... Não... Ele... Ele deu para alguém. Ela fechou os olhos, cobrindo-os com as mãos. O Atai sabia, pelo seu tempo com Jack, que Karma estava se concentrando bastante, tentando acessar lembranças que não eram totalmente dela. Está tudo bem. Leve o tempo que precisar. Há 60 anos, Jack pediu que o Atai, sua noiva, acompanhasse-o em uma viagem no altar perene. O Atai, que nunca havia saído da vila, mal podia esperar para conhecer o mundo afora. Talvez a vida deles juntos a partir daquele dia fosse ser assim. Então Atai e Jack partiram juntos para uma viagem de dois meses ao monastério. Você vai adorar este lugar. Exclamou Jack. O sorriso dele iluminou a mente de Atai. Eu sei que é longe de nosso filarejo, mas ampliaremos a tecelagem de madeira para que nossa casa tenha muitos quartos para receber nossa família. Viveremos juntos em uma cidadezinha fora do monastério. Não é incrível? No entanto, a vida que sonharam juntos não se concretizou. O Atai logo descobriu que não conseguiria viver feliz sem sua família por perto. Mas foi esse o caminho que Jack escolheu e o trouxe até aqui. E ele não podia voltar atrás. Tinha um dever a cumprir. Então, ela viajou de volta ao vilarejo sozinha, ainda com o anel dele e sem expectativas de voltar um dia. Sem expectativas de ver sua Karma de novo. Por fim, Karma deixou suas mãos despencarem até a lateral do corpo quando seus olhos se abriram. Sua íris tinha a mesma cor verde que os olhos de Jack tinham quando ele falava com todas aquelas vozes em sua mente. O passado dele vive agora dentro dela. Karma piscou os olhos e eles voltaram ao normal. O Atai? Disse ela com um ceticismo, com medo de estar errada. Mas não estava. Abençoados sejam os espíritos. Disse o Atai, enxugando as lágrimas antes que elas escorressem. Não sabia se Jack era ele mesmo em você. Sim e não. As lembranças dele são as minhas. Mas... Ela parou de falar, tímida. Estava tudo bem. Era o suficiente. O Atai olhou nos olhos de Karma, esperando que Jack pudesse vê-la por eles. O Atai queria colocar tudo que estava em seu coração para fora antes que morresse de arrependimento. Eu sinto muito, Jack. Queria muito poder ter ficado com você, ou que você pudesse ter voltado para casa comigo. Espero que você tenha encontrado outro alguém para amar. Não gosto de pensar em você sozinho. Ela tirou o anel do dedo e colocou na palma da mão de Karma, fechando os longos dedos dela sobre ele. Não. Falaram várias vozes como se fossem uma só. E os olhos de Karma se iluminaram com as almas do passado mais uma vez. Jack te amou até o último suspiro. O único arrependimento dele ao se tornar Karma foi não poder mais viver aqui com você. Mas ele nunca esteve sozinho. O espírito de Ionia sempre esteve ao lado dele. Ela devolveu o anel para o Atai. Acho que ele gostaria que você continuasse com o anel, se ainda o quiser. Sob o olhar vigilante de Karma, o Atai colocou o anel de volta no dedo. Parecia ser o certo a se fazer, pois ela também não havia amado mais ninguém. Eu te amo, Jack. Sussurrou ela, eufórica, mas emocionada. Eu te amo. Uma Karma de olhos escuros olhou para o Atai. Sinto muito. Isso nunca dura para sempre. O Atai concordou com a cabeça, com um nó na garganta. Obrigada por isso. Eu quem deveria agradecer o Atai. Por quê? Ele não falou mais comigo. Murmurou ela. Desde o ataque, ele ficou decepcionado e nunca mais disse nada. Anos sem a voz de Jack, sem a sabedoria da Karma que veio antes de mim. Ela pegou as mãos do Atai de forma repentina. Obrigada por trazê-lo de volta para mim. Karma, ou Draha, como ela se apresentou, pediu que o Atai ficasse mais alguns dias no altar perene. Talvez juntas elas pudessem começar a se curar, com uma dizendo adeus a Jack e a outra dando as boas-vindas a ele novamente. Quando ela saiu da sala de meditação, o Atai olhou para o resplendor da lua em seu anel, admirando sua lealdade, tão leal quanto seu amor por Jack e vice-versa, que permaneceu verdadeiro, intocado e imaculado por mais de 60 anos, mesmo após a morte dela. Quando seu corpo perecesse até que sobrassem apenas os ossos, o anel permaneceria intacto, com o símbolo do amor que eles tinham um pelo outro. Através de Karma, o amor deles duraria para sempre. Nenhum mortal representa melhor as tradições espirituais de Ionia do que Karma. Ela é a incorporação de uma alma reencarnada inúmeras vezes, que leva todas as memórias acumuladas para cada nova vida, e que foi agraciada com o poder que poucos compreendem. Nos períodos recentes de crise, ela fez tudo o que estava ao seu alcance pelo seu povo, mas sabe que a paz e a harmonia talvez só sejam possíveis a um custo considerável, tanto para ela, quanto para sua amada terra. E esse foi o conto da nova lore de Karma. Espero que você tenha gostado. Na outra semana eu vou contar a nova lore da Karma, onde ela é possuída por uma garota de 12 anos. Se você quiser ajudar o canal, você pode ser membro. Só clicar no botão ser membro. Não esqueça de deixar o seu like aí se você gostou do vídeo ou se você quer apoiar o canal. Se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito. Veja outros vídeos como esse na lista de lores. Eu também conto curiosidades sobre o jogo que você pode ver na lista de reprodução top curiosidades. Também conto teorias e entre outras coisas. Só confira aí o canal. É isso aí. Vídeo todos os dias às 11 horas da manhã. Tchau, galera. Muito obrigado. Muito obrigado.